Já está a funcionar o primeiro Balcão Único de Serviços da Câmara Municipal de Sezimbra. O Balcão Único de Serviços, o BUS, é um atendimento centralizado que reúne no mesmo espaço várias valências que permite ao munícipe tratar de mais do que um assunto sem que tenha que se deslocar a diversos pontos. Com o horário alargado entre as 8 da manhã e as 7 da tarde, de segunda a sexta-feira, facilita também a deslocação à autarquia em períodos pré e pós-laborais. Neste Balcão é possível tratar de assuntos relacionados com serviços urbanos, obras municipais, educação, como os transportes escolares ou senhas de refeições, comércio local, toponímia ou atendimento geral. O Balcão Único de Serviços, o BUS, situa-se nos passos do Conselho, na Vila de Sezimbra. A Vila de Sezimbra